Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje nós vamos analisar um vídeo que a Louise Bars confessa que opera opções, mas eles usam o termo aqui, dividendo sintético, para não falar a palavra opções. Então vamos assistir aqui, eu vou analisar se faz sentido ou não o que eles estão falando, eu vou explicar também qualquer operação que eles citarem, tá? Para você entender, e no final a gente faz um resumo do que eles falaram aqui. É um vídeo bem interessante, vamos começar. Antes da gente vir aqui para a tela, vou pedir para quem é parceiro do canal já deixar seu gostei, isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas, ajuda o canal a crescer. Se você for novo, você pode se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Para contextualizar aqui, para quem não conhece, o Barsi é o maior investidor pessoa física da nossa Bolsa de Valores. Ele também é o maior investidor do Banco do Brasil, que tem a maior porcentagem da ação Banco do Brasil. E quem está falando aqui é a Louise Barsi, o Barsi pai, né? Aqui ele já é de idade e a Louise tem tomado a frente de vários negócios. E eles também aqui tem um educacional que ensinam investimentos no viés mais buy and hold, no viés mais de investimento de valor. Então, vamos dar uma olhada no que eles falam aqui. Esse vídeo é bem interessante, foi feito para a BMC News, que é uma espécie de jornal aqui do mercado financeiro. Vou clicar em play aqui. Louise, falando um pouquinho, tem um vídeo do teu pai, do Barsi, falando que não gosta muito de derivativos, eu lembro desse vídeo. Mas pelo que eu tenho acompanhado, você tem uma estratégia de opções para... Então, pausei aqui para a gente notar o seguinte. Tem um vídeo na internet que o Barsi critica derivativos em geral. Lembrando que derivativos é uma classe grande que entra vários derivativos, como mercado a termo, futuro, opções. O que boa parte das pessoas interpretaram é que o Barsi era contra opções por causa desse vídeo. Sendo que não é bem assim como a gente está vendo aqui. Vamos continuar assistindo. Sua carteira. Eu queria saber como é que funciona essa estratégia para você? Como que ela se encaixa no modelo de investimentos que vocês seguem? Legal, Paulo. O problema dos derivativos é que as pessoas acabam distorcendo o uso dos derivativos. Como o nome diz, sempre são ativos que derivam de outros ativos. Então, mais especificamente, as opções, que é uma estratégia que a gente hoje tem usado, inclusive na carteira do meu pai também. Desde o ano passado, eu tenho ficado muito mais ativa na gestão desses recursos. Então, o que ela falou aqui? Que ela é ativa nos recursos da carteira do pai e utiliza essa estratégia com opções. Então, é interessante a gente notar isso, que o maior investidor da Bolsa Brasileira, bilionário, ele, pelo que parece, pela filha dele, opera opções. Interessante a gente perceber isso. Vamos deixar ela continuar falando aqui. O que a gente faz é simplesmente usar as opções para o que ela foi feita, tá? Que é justamente você comprar ou vender o direito. As pessoas não usam as opções para apostar. Ah, eu acho que o papel vai subir, então vou comprar um pozinho aqui esperando explodir. Isso não acontece, tá? Tem várias coisas interessantes. Primeiro que a gente percebe uma coisa muito parecida com o que a gente ouviu no vídeo do Primo Rico. Primo Rico falou, ah, a gente vai usar as opções para o que elas foram feitas, que é proteção. E agora, Luiz e Barça estão falando, nós vamos usar as opções para o que elas foram feitas, que é comprar e vender um direito e não apostar em um pozinho. Então, eu acho que a gente tem que dar uma pausa e pensar o seguinte, entender o seguinte. A realidade é que opções foram feitas para vários motivos diferentes. Se alguém, no caso do Primo Rico, ele falou que era proteção. Mas se alguém está vendendo uma opção para ele e ele está comprando para a proteção, o cara que vendeu tem uma ideia completamente diferente do mercado que ele tem. E por isso, essa pessoa que está vendendo, ela não está se protegendo. Ela está, de certa forma, especulando, né? Está fazendo uma operação. Agora, a Luiz, ela tomou o lado oposto do Primo Rico. Ela não compra para a proteção. Quer apostar para algum lado, o Primo Rico, ele apostou que o mercado ia cair. Seja por proteção ou não, é uma aposta do direcional do mercado. Ela está falando, eu não importo muito a direção do mercado. Eu não vou apostar o lado do mercado aqui. Então, é interessante que os dois usou o mesmo argumento para coisas distintas. Qual que é a minha opinião? Opções servem para várias coisas diferentes. Serve para a gente fazer renda. É o que eles fazem, tá? Eles operam aqui pelo que até agora ela falou. É um viés de renda. Serve para proteção, que é o que o Primo Rico faz. E serve para alavancagem, que é ganhar muitas vezes o que a bolsa te proporciona. Em vez de ganhar 10, você ganha 100%, por exemplo. Em vez de ganhar 10%, você pode ganhar muito mais. Só um exemplo por cima. Ah, outro detalhe. Ela usou o termo pozinho. Vou deixar ela falar. E aí, a gente conclui um raciocínio sobre isso aqui, que eu achei interessante. Você vê aí pessoas que perderam rios de dinheiro, achando que uma ação ia subir. Acaba acontecendo o contrário e perde tudo. E opção, você perde tudo mesmo. É muito difícil de você reverter, tá? Então, o que a gente faz? Qual que é essa estratégia? A estratégia foi apelidada pelo próprio mercado de dividendo sintético. O que é isso? A gente já tem posições que a gente... Então, é interessante ver que ela trouxe a palavra, o termo dividendo sintético. E que, na verdade, é a operação lançamento coberta de call, ou venda coberta de call, que são nomes iguais para essa mesma operação. Então, muito provavelmente, porque existe, principalmente para alguns, um certo preconceito com opções. Seja porque acha que é arriscado, ou seja porque acham que é difícil, né? Muitas pessoas falavam que opções eram muito difíceis. E aí, afastava a pessoa normal de vir aprender opções. Então, por causa desse preconceito, muito provavelmente, trouxeram o nome de dividendo sintético, que pegaram o emprestado do roxo, que fez um trabalho legal de usar um nome mais de marketing, né? Um nome mais popular para a operação. Ele que trouxe, mais ou menos, essa ideia. E também, um outro termo para a mesma operação é o financiamento de opções. Só que, geralmente, a gente usa esse termo para quando a gente faz a venda coberta de call, na linha do dinheiro ou dentro do dinheiro. Então, se você está começando, você deve assustar. Houve cinco termos diferentes para a mesma operação, só que a mesma coisa. Eles escolheram aqui esse nome, dividendo sintético, para ficar mais amigável, né? Vamos continuar vendo. Quando chega um determinado momento de mercado que a gente acha que essas ações esticaram muito, ou seja, subiram e pode ser que ela corrija em breve, a gente lança opções de compra, a gente lança calls. É o chamado financiamento. É uma estratégia super simples, que a gente visa não perder o papel e sim ficar com o prêmio. Qual que é o risco do papel subir e você ficar obrigado a vender? Então, é um risco controlado, desde que você tenha as ações. Onde mora o perigo? Você apostar, não ter as ações e ter que recomprar mercado mais caro para vender mais barato. Então, é uma estratégia que tem que ser olhada com muita cautela. Às vezes, não dá para fazer todos os meses, não dá para fazer em todos os papéis. Você precisa ter liquidez, você precisa ter séries abertas das opções. Então, é uma estratégia para quem está já um pouquinho mais avançado no mercado, para não cair aí na tentação de fazer uma besteira, tá? Vou explicar a operação para você, caso você não entenda, mas últimos comentários. Ela falou algumas coisas interessantes aqui. Eles se importam com o preço, tá? Eles claramente se importam se a empresa está cara ou está barata. Baseado nisso, eles lançam ou não opções. Então, eles devem sim olhar gráfico, eles sim operam preço, tá? O que é algo que muita gente do buy and hold, muita gente que vem da linha parecida com a deles, costuma falar. Então, aqui eles demonstraram que se importam com o preço e fazem venda coberta de call quando eles acreditam que o preço da ação está cara, né? Quando o preço já passou de um determinado valor de que eles acham razoável. O racional dessa operação. Ah, outro ponto, ela tentou alertar para ninguém fazer essa operação a descoberta. O que é a descoberta? Você vender a call sem ter ação. A venda coberta de call exige que você tenha a ação relativa a essa opção que você vai vender. Ela disse, ó, não pode vender sem ter ação. Outro ponto, eles vendem a call, só que eles não esperam o exercício. Existe uma linha dessa operação que você vende querendo ser exercido. Eles não, eles querem só o prêmio. Então, vamos aqui para o Profit para a gente tentar entender qual que é o racional dessa operação. Entender como que eles operam. Tem o Banco do Brasil aqui, por exemplo. Eu tenho hoje 6.100 ações do Banco do Brasil. Não chega aqui perto do que o Barsi tem, é claro, né? Deve ter algumas milhões de ações do Banco do Brasil, né? E aí, qual que é a ideia? Você pode ver. Eu, por exemplo, acho que o Banco do Brasil está barato. Está bem barato. Então, vamos supor, vamos voltar no tempo aqui e vamos supor que a gente está vivendo nessa realidade aqui que o Banco do Brasil estava em R$45,00 aqui, ó. Ele estava variando de R$43,00 a R$48,00 ele chegou a bater. Se você olhasse os indicadores fundamentalistas, você ia ter uma noção de que o preço estava já um pouco caro. Estava mais caro que a média do Banco do Brasil. E aqui, o que você poderia fazer? Vender calls para ganhar um dinheiro em cima disso. Qual que é a lógica da venda de calls? Você vem aqui. Essa é a grade de opções do Profit. O que é a call? Se você vende uma call, você está ganhando um dinheiro. Em contrapartida, você se obriga a vender aquela ação se ela passar do valor. Então, por exemplo, vamos escolher um valor aqui. Vamos supor que está aqui em R$45,00. Eu olho e falo, poxa, aqui tem alguma resistência, né? A gente viu aqui que várias vezes tocou esse valor. Fundamentalmente, os indicadores mostram que a ação já está um pouco cara. É uma ação que eu acho legal, não quero vender. O que eu faço? Eu vendo uma call com strike aqui, ó, R$46,00, R$47,00. Lembrando que a gente está pensando que o Banco do Brasil estava nesse valor aqui, né? A gente está simulando o passado. Então, aqui, R$45,00 Banco do Brasil, a gente poderia vender aqui no R$47,00, por exemplo. E daí, a gente ganha aqui 2%, 3% em um mês para fazer essa venda. Então, o que eu faria aqui? Eu viria, escolheria a opção, clicaria em vender. Aqui, estaria quantos por cento fora? Está a 5%. Então, a gente, por exemplo, vamos pôr aqui a venda de 5% do uma call. Quanto que a gente ganha de prêmio? Está ganhando 2%, 1,99 aqui, né? Se você põe um pouco mais perto, 2,26. Então, vamos pôr aqui 2%. Então, imagina eles, né? Na verdade, qualquer pessoa pode fazer com qualquer valor. Você tem R$1.000, R$2.000 de ações. Você pode fazer isso aqui. Aqui, por exemplo, você ia ter pelo menos uns R$4.000, R$5.000 de Banco do Brasil, né? Para ter essa quantidade de ações. E qual que é a lógica aqui? Se o Banco do Brasil passar de R$47,00, você ganha os 2%. Só para você entender, se você tivesse R$100.000,00 e fizesse essa operação, você ganharia aqui R$2.000,00 dentro de um mês. 2% em um mês. E você, na maioria das vezes, ia continuar com a sua ação. Você ganharia seus dividendos normais. Você viveria normal a sua vida. Só que você teria um retorno a mais de R$2.000,00 de 2%. Por isso que é uma operação tão vantajosa. O risco dessa operação... É claro, se você tem a ação, você tem o risco da ação cair. Mas, pensando só na operação, o risco dela é a ação subir demais. Daí, o que acontece? Se passar de R$47,00, como a gente está dando de exemplo aqui, você teria que vender essa ação a R$47,00. Que seria um lucro de R$45,00 até R$47,00. Tem um lucro aí razoável. Você ganharia mais os 2%, só que aí o seu lucro pararia aí. Se a ação fosse para R$50,00, de R$47,00 até R$50,00, esse lucro você deixa de ter. Então, o risco é da venda coberta ou dividendo sintético. O risco é a ação subir demais e você ter que entregar essa ação pelo preço do strike. Que vai representar um lucro, tanto na alta da ação, quanto no prêmio da opção que você vendeu. Só que limita. Por isso que ela falou, e eu também, você pode ver que hoje, com o Banco do Brasil subindo muito, eu não tenho uma venda coberta. Porque eu acredito que pode continuar subindo muito. Deixa eu voltar para o dia de hoje aqui para você entender. Eu fiz venda coberta em Banco do Brasil por muito tempo. E agora, olha só quanto que Banco do Brasil subiu desde o fundo. Quase 20%. Como está subindo muito forte, eu fiquei fora. Falei, não vou fazer venda coberta. Eu tenho aqui minhas outras operações. Venda coberta, por enquanto, eu não faço. Então, eu acho legal esse racional de não fazer a venda coberta quando o mercado está subindo forte. Quando ele para, quando ele está morno, é o momento ideal. Que você ganha seu prêmio sem correr tanto risco de ter que vender suas ações. A ideia é essa. A gente vende, ganha um prêmio. Em alguns momentos, você passa o ano inteiro vendendo call, embolsando dinheiro sem ter que fazer nada. Essa é uma das operações mais simples em opções. É uma das operações que eu comecei fazendo isso daqui. Quando eu comecei em opções, eu comecei com venda coberta de call. Essa questão que eu te falei de ganhar o ano inteiro, eu fiz exatamente isso. Eu vendi call o ano inteiro do meu primeiro ano. Eu tinha pego empréstimo até, coisa que eu acho errado de fazer. Mas eu, moleque, lá, todo animado, peguei um empréstimo. Estava operando com valor alto, que era alto para mim na época. E vendia call todos os meses. E durante o ano, eu tive lucro o ano inteiro fazendo essa operação. Então, se você está começando e quer uma dica de qual operação começar, eu diria a venda coberta é uma operação bem tranquila de se operar. Só toma cuidado para não fazer em uma ação que estiver subindo muito, porque aí o seu risco de ter que entregar a sua ação aumenta. É uma operação bem tranquila. Se você quiser algum tutorial, eu tenho alguns tutoriais de venda coberta aqui no canal. E se você quiser aprender opções do zero, aprender aqui dividendos sintéticos, aprender estruturas, realmente dominar as opções e virar um cara avançado, aprender a fazer as mesmas operações que eu faço. Dia 23, agora, a gente vai abrir as inscrições para o curso RCO. É o meu treinamento, eu abro poucas vezes no ano. A maior parte do ano, eu fico respondendo o pessoal que as vagas estão fechadas. A primeira turma desse ano, a gente abre agora, dia 23. Inclusive, dentro do curso, além de todas as aulas, a gente tem um Instagram fechado, onde eu mostro toda a operação nova que eu abro. Por exemplo, aqui em Banco do Brasil, eu estou com ações e opções longas. Essas ações eu comprei via venda de put, essas opções longas eu comprei. E tudo que eu abro novo, toda a operação, eu mostro nesse Instagram fechado, quando eu vou fazer a operação, e explico o racional, por que eu estou fazendo isso, qual que é a minha tese antes de montar qualquer operação. Então, se você quiser fazer parte disso, o link está aqui na descrição. É só você clicar e entrar na lista VIP, que dia 23, às 20 horas, a gente tem a nossa live. O que eu tenho de conclusão desse vídeo? Achei muito legal. Eu vejo que cada vez mais pessoas estão falando de opções. É um caminho sem volta. Se você aprende opções, você não consegue desaprender, você não consegue deixar de usar ela no seu dia a dia das suas operações. Porque é algo que traz um nível de vantagem a mais nas suas operações. Te destaca e não tem discussão. Você passa para outro patamar, você consegue ganhar dinheiro com uma facilidade muito maior. Meus parabéns pelo trabalho da Luiz, acho muito legal. Então, por fim, se você gostou do vídeo, deixa seu gostei. Ajuda o vídeo a chegar em quem está aprendendo. Ajuda o canal a crescer. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Você pode se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.